A Base Comunitária de Segurança do Calabar está realizando oficinas, palestras e atendimento médico em parceria com outras instituições. As consultas ginecológicas atenderam cerca de 40 pacientes. Isa foi até a BCS um dia antes e garantiu a primeira ficha. É uma oportunidade única, né? A gente tem mutirões, mas são em datas específicas, né? Outubro, mês da mulher, então a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem essa oportunidade. Já a dona Maria Ceci chegou mais cedo e garantiu a consulta. A professora elogiou o atendimento médico de qualidade e perto de casa. Tem o ginecologista, tem o preventivo e tudo isso é importante para nós mulheres. Acho maravilhoso. As consultas ginecológicas foram realizadas em parceria com a Fundação José Silveira. Na próxima etapa, as pacientes farão o exame preventivo na unidade de saúde do bairro. A Fundação vai estar disponibilizando o preventivo ginecológico Papa Nicolau, né? Então vai ser feita a coleta por um enfermeiro da citologia e depois a gente retorna para a comunidade para trazer esses resultados e orientar as pacientes nas devidas demandas. As ações da BCS em homenagem ao Dia da Mulher foram programadas com base nas demandas da população do bairro. Antes do atendimento médico, as pacientes ainda participaram de uma palestra sobre os cuidados com a saúde feminina. As atividades vão até o próximo sábado. Convocamos toda a comunidade para participar da nossa programação.